A Frente Parlamentar das Energias Renováveis da Assembleia Legislativa realizou o segundo encontro para discutir os desafios do setor aqui no Ceará. O evento reuniu empresários, representantes do governo do Estado e universidades. O panorama de geração de energia centralizada eólica e solar foi tema do segundo encontro da Frente Parlamentar de Energia Renováveis da Alesse. Gustavo Silva, diretor da Quer Brasil, empresa que investiu em energia renovável no Ceará, pontuou a necessidade de discussão ampla para encontrar caminhos que levam ao desenvolvimento de fontes renováveis de energia. Temos muitas perguntas que precisam ser respondidas ainda e tem muito o dever de casa que ele é inicializado dentro da discussão política com a sociedade. Então, frentes parlamentares que procuram destravar o processo a fim de criar um ambiente regulatório, um ambiente jurídico claro, limpo, sem dúvida, ele é extremamente importante para a expansão das energias renováveis. Entre os pontos destacados no encontro estão a carência de regulamentação das concessionárias e os incentivos para impulsionar o setor. A carência de regulamentação hoje no Brasil, ela diz respeito à geração de energia eólica offshore e ao hidrogênio, produção de hidrogênio verde. A questão da eólica offshore em terra, solar, fotovoltaica e tal, essas já estão reguladas. Essa dificuldade, vamos dizer, de conexão, ela diz respeito à infraestrutura, na distribuição. Então, o que precisa é haver investimentos compatíveis com a quantidade de geração que está sendo posta naquela área de concessão. Nós da Universidade Federal do Cerá temos desenvolvido muitas pesquisas, particularmente o meu laboratório, que é o LAMF. Nós desenvolvemos a primeira tese de hidrogênio verde, tese de doutorado, um aluno meu, onde nós estudamos uma tecnologia totalmente nacional, desenvolvendo a membrana do eletrolisador, que é o coração de toda essa história da eletrólise, do hidrogênio verde. Nós desenvolvemos uma membrana com tecnologia nossa, a partir de carapaça de camarão e caranguejo da caça de camarão, que a gente come ali na barraca. E nós desenvolvemos essa tecnologia nacional para competir de uma forma bem acirrada com as demais membranas que existem aí afora, nos Estados Unidos, China e muito mais. O secretário executivo da Secretaria de Infraestrutura do Ceará disse que é preciso ter uma infraestrutura sólida para a distribuição da energia gerada. A gente vai discutir exatamente isso. Linha de transmissão, infraestrutura elétrica, infraestrutura de porto, regulação, certificação, quer dizer, todos esses itens que dizem respeito a como eu vou pegar energia eólica, energia solar, transformar em hidrogênio, exportar ou utilizar no mercado local, na indústria, no transporte, esses são os gargalos que a gente tem como desafio. O presidente da Frente Parlamentar de Energias Renováveis da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Bruno Pedrosa, do PDT, ressaltou a importância do Parlamento estar envolvido e garantir que a energia limpa produzida no Estado possa ser distribuída para atender as necessidades dos cearenses. Com esse debate, com grandes nomes que hoje estão aqui presentes, tanto do setor produtivo, como da academia, e como do poder público, a gente poder, ao final desses encontros, hoje estamos no segundo encontro, na geração centralizada especificamente, ao final a gente gerar um relatório para dar o poder legislativo, dar sua contribuição para o melhor ambiente de negócios, para a melhor geração de oportunidade, geração de emprego, renda para o povo cearense no nosso Estado, e, ao final, entregar esse relatório para a sociedade e para o governo do Estado, entendendo o que deve, as sugestões do que pode ser feito para melhorar ainda mais do que já está feito hoje.